Aumento o som do meu estéreo Que eu quero te levar a sério Apaga a luz e chega perto Pra eu te contar os meus segredos Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que importa nessa vida É só deixar rolar Sempre ir É só deixar rolar E no meu corpo ainda sinto o teu perfume O resultado do nosso confronto E se pros outros já não faz sentido Eu continuo tentando, insistindo Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que se leva dessa vida É só deixar rolar Sempre ir É só deixar rolar Que o que se leva dessa vida É só deixar rolar E se lembrar Que o que se leva dessa vida É só deixar rolar